Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades pra vocês e sempre com o melhor, o melhor preço. Se você procura peças pra sua moto importar do lugar certo é o Guarani Auto Peças, que deixa promoção pra vocês aí ó. Produto da linha Shinerai, você que é proprietário de uma Shinerai Speed, de código Shinerai XY150-S, tá? Você encontra aqui ó, Rabeta Central, produto novo original, por apenas R$ 95,00. É isso aí gente ó, produto novo original e que você encontra no Guarani Auto Peças por apenas R$ 95,00. Ficou interessados? Entre em contato já através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098.